Sentar na cadeira do cliente e descobrir as suas dores, necessidades e desejos. Segundo o presidente da Stone, Augusto Lins, esta é a grande dica para quem deseja empreender ou quer ver o crescimento da sua empresa. Lins palestrou durante a Conescap com o VECOM 2022 e falou sobre a importância de conhecer a fundo os clientes para, a partir daí, ter condições de fazer a diferença na vida deles, trazendo soluções e novos serviços. O que significa empreender para mim? Significa fazer diferente e como é que se faz diferente? Primeiro, montando um propósito, montando uma empresa que tenha endereço e uma dor de algum cliente e como é que a gente descobre isso? Falando com os clientes. Então, para empreender, a gente tem que gostar de clientes, tem que falar com o cliente, tem que interagir com o cliente, tem que ouvir o cliente, tem que saber entender o cliente. Mas para fazer isso, você tem que ter um time dedicado, tem que ter um time que entenda dessas coisas. Portanto, monte um time especial, monte um time de talentos e faça com que esse time interaja com frequência com o cliente. Ao comentar sobre o processo de digitalização das empresas, Lins ainda fez algumas recomendações. O mundo está mais digital, os consumidores estão mais digital, as empresas estão mais digital. Como é que eu me torno digital? Eu acho que é adquirindo conhecimentos novos. Esse evento aqui é uma grande oportunidade, tem muito produto, tem muita tecnologia, tem muita gente nova, tem muita literatura, tem muita coisa disponível no YouTube. Então, para você querer se digitalizar, primeiro tem que ter aquela vontade, tem que adquirir conhecimento, tem que engajar mais pessoas da empresa e a partir daí, conversando com o cliente, você vai descobrir onde você precisa se digitalizar. É no processo, é na venda, é no atendimento do cliente, no que que é, porque senão você digitaliza num negócio que não vai agregar valor nem para você nem para o seu cliente. Acesse as mídias do portal ContiNews e saiba tudo o que aconteceu na Conescap com VECOM. De cada um, com o cliente mais para o cliente mais para o cliente mais para o cliente mais para a sua rede, tem que receber bem oportunidade de dar muitas nelas necessidades. Obrigado.